O Alfa Shake é uma bebida vegetal proteica que substitui uma pequena refeição. Com a sua base de bebida vegetal de arroz e alfarroba, juntamente com sementes, pretende conjugar numa bebida só todos os valores nutritivos, vitamínicos necessários para substituir uma pequena refeição. O público-alvo que Alfa Shake é destinado são jovens trabalhadores, pessoas sem tempo, vegetarianos e até desportistas que pretendem conjugar todos os valores nutricionais numa só bebida a qualquer momento.